Olá, amigos do meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, vamos resolver uma questão em nível Itaíme sobre fatoração e polinômios. A questão diz assim, sejam A, B e C números reais não nulos, com soma não nula, tais que 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C é igual a 1 sobre A mais B mais C. Então, o valor da expressão 1 sobre A elevado a 2013 mais 1 sobre B elevado a 2013 mais 1 sobre C elevado a 2013 menos 1 sobre um denominador gigante composto por A elevado a 2013 mais B elevado a 2013 mais C elevado a 2013. O valor dessa expressão vale quanto? Bom, dados, números reais A, B e C não nulos, com soma não nula, tem que ser não nulo, porque está aparecendo aqui no denominador. Cada um deles também tem que ser não nulo porque são denominadores aqui de frações. Então, se números reais A e B com essas condições que satisfazem isso, a gente pode calcular o valor dessa expressão. Qual é o valor dessa expressão? É claro que a gente pode fazer o quê? Pegar A, B e C reais não nulos, satisfazendo isso aqui, e depois substituir nessa para calcular e descobrir que o item certo é o item A. Basta fazer, por exemplo, A igual a B igual a 1 e C igual a menos 1. Por exemplo, esses três números satisfazem isso aqui, são reais não nulos, a soma é não nula, e aí você substitui aqui e vê que o resultado disso é zero. Só que a gente está interessado aqui nessa questão em provar que quaisquer que sejam A, B e C reais não nulos, com soma não nula, se vale isso aqui, então isso aqui vai ser zero. Não apenas um caso particular, embora o caso particular sirva para você marcar o item correto, que é o item A. Então, vamos discutir como calcular, como provar que o valor dessa expressão aqui independe da escolha de A, B e C, contanto que A, B e C satisfaçam essa condição e essa outra aqui. Bom, vamos começar. A gente começa escrevendo o seguinte, a gente parte da expressão que ele deu. O que ele deu? A, B e C são números que satisfazem isso aqui. Então, bora lá. Vamos tentar mexer com isso aqui para ver se a gente descobre o valor da expressão que ele quer. Bom, uma coisa que a gente pode fazer é somar as frações. Desse lado aqui eu repeti e do lado esquerdo eu vou somar essas três frações. O M, M, C é A, B, C. Ora, A, B, C dividido por A fica só B, C. Então, o primeiro que aparece ali é B, C. A, B, C dividido por B fica só A, C. Então, aparece A, C também. A, B, C dividido por C fica só o que? A, B que aparece também. A partir daí, a gente pode multiplicar os meios pelos extremos. Esse numerador vezes esse denominador é igual a esse vezes esse. Só que esse aqui é 1, então fica só A, B, C aqui desse lado. A partir daí, a gente faz a distribuição com muita paciência, né? Devagarzinho para não errar. Por exemplo, A, B vezes A, A ao quadrado, B. A, B vezes B, A, B ao quadrado. A, B vezes C, A, B, C. Aí passa para o próximo. O próximo é o A, C. A, C vezes A, A ao quadrado, C. A, C vezes B, A, B, C. A, C vezes C, A, C ao quadrado. Agora esse aqui, B, C vezes A, A, B, C. B, C vezes B, B ao quadrado, C. B, C vezes C, B, C ao quadrado. Isso tudo é igual a A, B, C. Então, apareceu aqui. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Um deles vai cancelar com esse A, B, C aqui. E o restante a gente vai fatorar. Olha como é que a gente vai fatorar. A gente vai fazer o seguinte. Nessa primeira parte aqui, a gente vai botar o A, B em evidência. Então, daqui vai vir o quê? Do lado esquerdo aqui vai vir A. E daqui vai vir B. Se você multiplicar, se você voltar assim, a multiplicação volta para cá. Nesses dois aqui, eu vou pôr o quê em evidência? Eu vou pôr o A, C em evidência. Se eu colocar A, C, daqui desse aqui vai vir A. E desse aqui, eu estou botando A, C, vai vir B. Esse aqui, vamos dizer que foi o que cancelou com esse cara aqui. Está certo? Sobra só esse restante aqui para a gente fatorar. Eu vou pegar esse A, C ao quadrado e esse B, C ao quadrado. Vou pôr o C ao quadrado em evidência. Então, daqui vem A. E daqui vem B. Então, A mais B também. E desses dois aqui, eu vou pôr o BC em evidência. Daqui, desse aqui, eu estou botando BC, vai vir A. E desse aqui, eu estou botando BC em evidência, vai vir B. Se você multiplicar, BC vezes B, B ao quadrado, C. Esse aqui foi o que cancelou. Então, do outro lado, sobra o quê? Zero. Agora, você está vendo que para todo canto que você olha, tem A mais B. Então, você vai pôr A mais B em evidência. Daqui vem AB, daqui vem AC, daqui vem C ao quadrado e daqui vem BC. Beleza, estamos chegando lá. Aqui dentro, dá claramente para colocar em evidência também. Por exemplo, aqui estou colocando A em evidência, fica B mais C. Aqui estou colocando C em evidência, fica B mais C também. Daqui vem B, daqui vem C. Só que aqui dentro aparece o quê? B mais C e B mais C. Que você também vai colocar em evidência para concluir que essa expressão que ele deu originalmente é equivalente a essa outra. E, ora, a multiplicação aqui dando zero. A multiplicação só dá zero quando pelo menos um dos seus fatores for zero. Isso significa que nós devemos ter ou A igual a menos B, para esse aqui dar zero, ou B igual a menos C, para esse aqui dar zero, ou A igual a menos C, para esse aqui dar zero. Pelo menos uma dessas condições é obrigatoriamente satisfeita. Tem que acontecer isso. Por quê? Porque está dando zero. Então, pelo menos uma dessas está acontecendo. Isso significa que existe, a gente garante que existe, um desses caras aqui, o A, o B e o C, um deles tem que ser igual a menos outro. Por exemplo, sem perda de generalidade, suponha que o B é igual a menos C. Então, essa parte aqui, como os expoentes são ímpares, vai conservar o sinal. Então, ia ficar aqui. Se o B é menos C, então aqui ficaria menos C elevado a 2013. Então, ia cancelar esse aqui com esse, ia cancelar esse com esse. Ia sobrar o quê? A elevado a 1 sobre A elevado a 2013, menos 1 sobre A elevado a 2013, que é zero. Veja que a nossa argumentação foi completa. A gente não pegou um casinho particular. A gente viu que, em geral, isso aqui equivale a isso. E por causa disso, o valor dessa expressão vai ser sempre zero. Então, se você tomar A, B e C satisfazendo o enunciado, o valor da expressão vai ser sempre zero. E não apenas um caso particular. Embora, no caso particular, sirva para você marcar o item correto, que no caso é o item A. Eu coloquei aqui na questão fatoração e polinômios, porque eu resolvi, da primeira vez, utilizando polinômios. Como é que eu fiz? Eu interpretei A, B e C como sendo raízes de um polinômio de terceiro grau. E utilizei essa relação aqui para ver como é que se comportavam A, B e C em relação às relações de Jirá. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um PDF com duas resoluções para essa questão. A primeira resolução, utilizando só fatoração. E a segunda resolução, utilizando polinômios. Essa daqui ficou mais simples. Porém, eu acho muito difícil a pessoa sair daqui e fazer essa fatoração. Não fui eu quem elaborei essa resolução aqui. Eu fiz uma com polinômios. Então, essa resolução aqui com fatoração foi feita por um cara aí do Facebook. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui o nome dele aqui na tela, você vai ver. Então, a gente... Ah, claro, crédito para ele, né? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!